Compromisso com a saúde. O prefeito Ronivon Maciel entregou para Porto Nacional na manhã desta segunda-feira a primeira UTI móvel do município. A nova UTI móvel categoria ouro do Sistema Único de Saúde vem para otimizar o atendimento de pacientes em todo o município. Além da UTI, um veículo zero quilômetro também foi entregue para a Secretaria da Assistência Social. O prefeito Ronivon Maciel falou da alegria de entregar uma UTI móvel totalmente equipada para a população. Hoje é um dia muito especial para Porto Nacional e região. Estamos recebendo das mãos do senador Eduardo Gomes. Essa ambulância UTI móvel que vai realmente fazer um trabalho de suma importância para a nossa população. O UTI móvel em tempos de pandemia, com certeza, é valorosa e vai ajudar a salvar as vidas. Estamos recebendo também esforço do trabalho do deputado Vicente Júnior, um carro spin, que vai para a nossa Secretaria da Assistência Social. Então, de forma muito especial, Porto Nacional ganha hoje dois instrumentos que vai somar com um serviço público de qualidade para a nossa população de Porto Nacional. Gratidão por isso. Vamos continuar trabalhando, se esforçando muito, dedicando e fazendo aquilo que realmente nós nos colocamos e nos propomos a fazer, que é cuidar das pessoas. E esses dois automóveis vão justamente ajudar a cuidar das pessoas e zelar aquilo que nós temos mais precioso que a vida. É com muita gratidão a Deus que estamos fazendo a entrega dessa UTI móvel hoje no município de Porto Nacional. Um carro padrão ouro SUS, toda equipada, toda estruturada, para estar prestando um serviço de excelência, de qualidade, aos nossos usuários do SUS, caso venha a precisar deste serviço. A nossa população merece, a nossa população precisa e a gente acredita que grandes avanços ainda virão na saúde do município de Porto Nacional. Parabenizo o nosso prefeito Ronivão Maciel, que ele não tem medido esforços e está buscando emendas, está buscando recursos para investimento na saúde pública do município de Porto Nacional. É uma satisfação muito grande que a Secretaria de Assistência Social venha aqui a público fazer essa entrega para a população de Porto. Esse carro vai nos atender na proteção básica, que é os NAS e os CRAS. Então é uma satisfação muito grande fazer essa entrega para a população de Porto. Prefeitura de Porto Nacional. Compromisso com você!